...o jeito que ele gosta, na entrada da área. Otávio, boa bola para o Diogo, olha o gol! Gol! É do Internacional, o Wellington, o Wellington aparecendo como centroavante, uma entrada oportunista no meio da zaga, jogada bem trabalhada pela direita, o Wellington coloca o Inter na frente, um para o Internacional, zero para o Cruzeiro, vamos ver se havia impedimento ou não, não havia, condição legal do Diogo, ele empurra para o Wellington no meio da zaga, o Internacional sai na frente. Com pressa na entrada da pequena área, Dida mergulha, a bola está em jogo. Gol! É do Cruzeiro! Ricardo Goulart empata o jogo! Num lance difícil, num lance estranho, Ricardo Goulart, tudo igual! O Cruzeiro empata, veja aí, a bola subiu, Ricardo Goulart com a bola quase saindo, cabeceou para o meio, ela faz uma curva, Valdívia não conseguiu tirar, Ricardo Goulart, a bola não tinha saído, numa cabeçada mágica, Ricardo Goulart empata a partir do Cruzeiro, empata, a bola não tinha saído. Everton Ribeiro tem lançamento preciso para o William, ficou na cara do gol, ajeitou, se posicionou, bateu, gol! É do Cruzeiro! O William vira o jogo! O William! O Cruzeiro faz 2x1! O William, no contra-ataque que o Cruzeiro tanto queria, o William comemora, mais uma vez, Everton, que lançamento, Fernandão! William, Cruzeiro, 2x1! Que drible, hein? Sensacional a jogada do Ricardo Goulart! William, Moreno pediu, William puxou para o meio, Moreno abriu na esquerda, bola para Marcelo Moreno, Juan dava condição, Moreno entrou na grande área, ajeitou, bateu para o Gouldida, Marcelo Moreno, gol! É do Cruzeiro! Marcelo Moreno, ele acreditou, insistiu, Moreno, 3 para o Cruzeiro, 1 para o Internacional! Marcelo Moreno definiu o jogo, Lédio Carmona? Definiu o jogo, o seu nono gol na temporada, é o artilheiro do Cruzeiro no ano, agora o Dida faz o milagre, aí pede, alguém me ajude por favor, quem chega no rebote, Marcelo Moreno, não adiantou o esforço do Dida!